eita família momento 10 a gente vai atravessar a balsa pela primeira vez pela primeira vez a atravessar de balsa o barquinho cadê a balsa a balsa chegando e aí quem já atravessou a balsa ficou nervoso também ou nervosa nossa tá me dando até dor de barriga que tô com a vontade de falar de bundar dando piriri aqui nossa muito nervosa do lado de cá é minas gerais do rio e do lado de lá do rio é o estado de goiás já vai pegar uma estradinha ali atravessar de balsa e vamos para indubiara parou parou amor nossa tem que ficar aqui na frente ai meu deus tô com medo ai gente eu tô com medo ai tem se alguém que morre de medo de mal ai meu deus ele já tá andando isso aí família já estamos atravessando aqui ó ai família olha aí a janela pela janela ai já tá chegando ai gente que frio na barriga sensação é muito estranha é tranquilo lá vai devagarzinho mas aquele friozinho mesmo medo de aguentar como e sei lá é que eu sou medrosa mesmo chegando tá pertinho a terra ai 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 meu deus ai terra eu adoro terra gente mas não é comigo não a terra muito bom ver terra opa 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 pode não ai meu deus opa olha o marido querendo matar a mulher do coração é assim obrigada patrão fica com Deus obrigado patrão fica com Deus E aí 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 Vamos lá. Cidade de Intubiara, no estado de Goiás. Olha aí, galera, que lugar show! Show, show! É só o Viva Vida mesmo, para achar esses lugares lindos para vocês. E, ó, quem vim visitar, não esquece de marcar a gente, hein? Não esquece de falar para a gente, ó. Indicação do Viva Vida. Viva Vida! Top! Olha o barulhinho dos pássaros. Olha aí as árvores frutíferas. Fazendo um giro aqui para vocês. Olha lá a aventureira. Show, galera! E aí, família, vamos almoçar? O Arthur está, ó. Almoçou, não. Alessandro almoçando na... Mostra aí, só. Na panela, na frigideira. Lá é o rio Paranaíba. Na cidade de Itubiara. Goiás. Primeira cidade de Goiás aí, família. Ratuzão dormindo. Vamos comer. Esse aqui já acorda. A gente estava almoçando e ele acordou aqui, ó, já. Acorda tudo. Acorda tudo. Tá pulando aí, Arthur? Como pula, filho? Olha lá. Cuidado, cuidado. Ô, despenteado. Ô, despenteado. Como que pula, filho? Olha lá, ele pulando na cama. Já acordou com a corda toda, né, filho? Todo descabelado. Quem ensinou tu pular? Foi o Ralph? Ele passou na casa de um amiguinho que ensinou ele pular na cama. Aí, estava aqui pulando. Como que pula? Olha lá, ó. Esse menino, ele aprende tudo. Olha. A gente... A gente está aqui almoçando. Ele acordou aqui. E acordou assim, com a corda toda. Descabelado, pulando na cama. Ó, ó, ó. Esse menino. Manda beijo lá para a família. Joga beijo. Manda beijo para a família. Opa! Manda beijo lá para a família. Beijo, beijo. Viva a vida! Ei, beijo! Ei, que beijo gostoso! Tá comendo, Arthur? Tá papando? Olha o bocão. Bocão lá. Faz o bocão para o papai ver. Olha o bocão. Ah! Nossa! Como esse garoto come esse aventureiro, pai! Nossa, que delícia! Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Eu mesmo... Minha foto, minha vida, hein, querido! Opa! Ó, bocão! Aum! Ô, gaoto forte! Cadê o muque do neném? O muque? Muque! Ó, que muque cão, pai! Coração para o papai, coração! Pai, que lindo, pai! Não, coração para a mamãe! Ai, meu Deus do céu! Que coração lindo! Vai fazer aí, Arthur! Não, vai quebrar! Não! Vai quebrar, sim, filho! Arthur! Arthur, não pode! Ainda fica! Está dirigindo? Hum! Ainda fica! Vai cair aí, moleque! Meu Deus! Menino do céu! Olha, para ver o povo passando! Ô, Fifi! Ô, Zé Fifi! Está vendo o povo passando, Zé Fifi? Hoje vocês vão ver aí o banho do Combeirinho! Olha aí! Arthur tomando um banho, né, filho? Olha, vai tomar banho! Vai tomar banho? Tá? Muito gelada? Ô, Dó! Ai! Tem que ser devagarinho! Vai molhando os pulsos dele! A nuca! A nuca! A nuca! A nuca! A nuca! Olha aí! Olha aí! Tudo tomando banho! Coisa linda de mãe! Aproveitar que aqui tem a torneirinha! A gente está com pouca água, então para economizar água, a gente aproveita a torneirinha aqui! Eu vou lavar ele de novo, se está bom! Aham! Está bom! Está muito gelada! Está ótimo! Só para tirar um pouquinho o suor! Esse aqui! Né, filho? Isso aqui é um bichinho? Não, Folhinho! Ah! Deve ser do mato! Está bom, amor! Ele está tremendo muito! Bom, família, como a gente parou na cidade, é mais difícil conseguir água, né? Porque não tem posto de gasolina, então a gente faz de tudo para economizar a nossa água da nossa Kombi, né? Então, lá, tu tomou banho e agora eu vou aproveitar para lavar a loucinha também! Estou aqui discretamente, ó! É isso aí, família! Bom que aqui já tem também um negocinho aqui que desce água, então não fica água aqui no chão. Muito prático! Isso aí, família! A loucinha já está toda lavada, agora bora voltar para a Kombi! Olha o Arthur! Olha o Aventureiro, ó! Onde ele está subindo? Tira a perna! Desce com a perna! Desce! Desce, rapaz! Vamos nós! Desce a telinha aí, que esse Aventureiro não dá para ficar sem tela, não! É, tá pulando, né, Aventureiro? Quero ver tu subir agora! Quero ver esse nenê ficar subindo! É para o lado de fora, amor! Ah! Eu acho que é para o lado de fora! Quero ver tu subir! Olha o Zibido! Xijibindo para a tela! Xijibindo! Olha o Zibido! A cara dele! Acabou a brincadeira de subir! Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu mesmo boto minha vida aí Perigo Não, não bota a boca na tela não Tá suja, filho Ih, prendeu o neném Arthur Tá comendo Meu Deus Deu ver, filho Olha pro pai Olha pro pai Meu Deus Isso é caca O Nescau A Alessandra faz o Nescau Deixou a colher ali Ele roubou a colher Ele pega a colher Tá suja de Nescau e leite em pó Esse Arthur Arthur, aventureiro Meu filho Olha quando Nove horas da noite Nove não Mais de nove, né Quase dez horas da noite E esse menino aqui, ó Olha a cara desse aventureiro Olha a cara desse aventureiro Tanto sujo Já tomou banho E agora tá aí Tanto sujo É isso aí, família Nós vamos ficando por aqui E até a próxima Não esqueça Viva a vida Uhul Até a próxima Tanto sujo Tanto sujo